Será que existem mesmo chás que podem ajudar a aliviar a garganta inflamada? A notícia boa é que tem sim, e esses ingredientes podem estar na cozinha da tua casa. Então fica nesse vídeo aqui que eu vou te dar várias dicas de chás caseiros e outras soluções também se tu tá com a garganta inflamada. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Grace, e nesse canal aqui é um canal muito completo que vocês vão encontrar várias dicas de beleza, dicas de saúde, tudo baseado em estudos científicos. Então aproveita e já te inscreve nesse canal pra não perder nenhuma dica que eu tô postando aqui toda semana pra vocês. E a questão é a seguinte, será que o chá caseiro, ele funciona, ele pode ajudar na garganta inflamada? E a resposta é que pode sim. Então ele pode ajudar a aliviar toda a inflamação, aquele inchaço, aquela dor, porque os chás, eles têm alguns fitoquímicos, então, que vão agir naturalmente ali na dor e na inflamação. E aí esse chá, ele vai segurar ali a dor, né? Ajudar na inflamação, enquanto o nosso sistema imunológico, ele combate ali as causas também, né? Dessa inflamação. Agora sim, sempre importante lembrar que se tu tem febre, procura um médico, tá? Pra ele tá resolvendo, então, esse problema da melhor forma possível. Então já coloca a tua aguinha a esquentar, pega uma xícara, papel e caneta na mão, então que eu vou passar as receitas pra vocês. Primeiro chá é o chá de hortelã. O mentol que tem nas folhas da hortelã, então elas são ótimos analgésicos. Vocês já devem ter visto pra vender muitas pomadas ali que tem o mentol. Então essa substância a gente encontra nas folhinhas de hortelã. E aí vão funcionar como analgésico pra nossa garganta, vão melhorar também a inflamação. Além de ser bem bom também pra desobstruir as vias aéreas, nos casos de gripe, né? Porque ele funciona que nem o Vic Vaporup, né? Ele vai fazer com que a sensação da respiração melhore também. Então o chá de hortelã é bem interessante. O segundo chá é o chá de gengibre. O gengibre, ele vai combater a inflamação, e ele também vai combater algumas bactérias que podem fazer a inflamação da garganta. Isso tudo porque ele tem o gingerol, que é uma substância anti-inflamatória, e antibacteriana. O gingerol vai impedir com que as bactérias se multipliquem no nosso organismo, vai diminuir a inflamação, então vai ajudar bastante na garganta. O interessante também, se vocês costumam tomar chimarrão, não sei se sim, se não, deixa aqui nos comentários, mas pode colocar uns pedacinhos de gengibre no chimarrão, que fica muito bom também. E aí o chá de gengibre também, assim como o de hortelã ali, é só esquentar a água e colocar dentro da xícara uns pedacinhos, tá? Deixa tapadinho por 5 minutos, e aí tá pronto o chá. Mais uma opção é o chá de orégano com limão. O orégano pode parecer um pouco estranho fazer chá, né? Mas ele tem muitas propriedades também. Ele é um ótimo antioxidante, então ele ajuda a melhorar o sistema imunológico. Os antioxidantes, eles são bem importantes pro nosso corpo, porque eles combatem os radicais livres, então, que fazem os danos nas nossas células, né? Então, quanto a isso também, já vai ajudar bastante na inflamação da garganta. E o limão que vai no chá também, ele é antioxidante, ele é rico em vitamina C, e vai ajudar ainda a aumentar os anticorpos pra fazer ali a batalha contra os micro-organismos, né? Que estão causando ali a inflamação da garganta. Então também tu coloca o orégano e espreme um limão ali na água quente, e depois toma esse chá. A quarta dica de chá, então, é um chá de camomila com mel. A camomila é uma flor bem conhecida, assim, pelos efeitos calmantes, e combina bastante, então, com a garganta inflamada ali pra diminuir essa inflamação. E o mel, ele tem propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, e até a Organização Mundial da Saúde, então, recomenda o uso dessa substância pra quem tá com dor de garganta. Mais uma ideia de chá. O quinto chá, então, é de abacaxi com mel. O abacaxi, ele é rico em vitamina C, vai ajudar na produção de anticorpos, então, pra prevenir e pra batalha ali contra os micro-organismos. E ele combina bastante com o sabor do mel. Aí tu acrescenta o mel, então, que vai ajudar também com essa ação antibacteriana, e vai ajudar bastante também a dissolver o muco, e vai melhorar esses sintomas de gripe e dor de garganta. O sexto chá é o chá de alho com limão. O alho, ele não serve só pra temperar a comida, então, ele tem uma substância que se chama alicina, que ajuda a eliminar as bactérias do nosso organismo, junto com o limão, que tem várias propriedades, vitamina C, então, vai ser um ótimo chá. O consumo, assim, de todos esses chás que eu falei pra vocês, apesar deles serem bons pra saúde, então, é importante não tomar o dia todo, né? A sugestão de consumo, então, é de duas a três xícaras de chá por dia. E outro recado bem importante também, é que o mel, ele tem que ser evitado pra pessoas que têm diabetes, tá? Porque mel é açúcar, né? E aí vai aumentar a glicose no sangue, aumentar a insulina, então, quem tem diabetes, evita usar o mel. Eu quero dar mais uma dica também, que não é um chá, mas é um outro método pra ajudar na inflamação da garganta, que são os gargarejos com água salgada. Então, tu vai pegar uma xícara de água morninha, assim, não quente, tá? E colocar meia colherinha de chá de sal. Mistura bem, até dissolver o sal. E aí, depois, tu faz uns gargarejos por alguns segundos ali, que ele vai fazer a limpeza da inflamação, vai ajudar bastante. O sal, ele vai ajudar bastante na inflamação. E aí, tu gospe. Tu pode fazer esse gargarejo várias vezes ao dia, e aí, tu vai sentindo também o alívio da garganta inflamada. Mais uma dica também, se vocês forem na farmácia, vocês vão ver aquelas pastilhinhas que são vendidas, sem prescrição médica. Essas pastilhas, elas também ajudam no alívio. Às vezes, elas têm alguns anti-inflamatórios juntos, outras vezes, também, substâncias com mentol, que vão ajudar a dar uma aliviada na dor, naquela sensação de garganta arranhando, né? Elas têm também anestésicos. Então, também é uma opção pra quem procura o alívio da dor de garganta. Pra quem tá com um pouco de muco, assim, na hora que for deitar pra dormir, se vocês deitarem muito reto, vocês vão sentir também que vai começar a tosse, né? Porque esse muco, ele vai começar a subir aqui pra garganta. E aí, o que vocês podem fazer, é colocar um travesseiro mais altinho, pra que esse muco, ele não incomode, então, aqui, vocês consigam dormir da noite. Isso é uma outra dica também, bem interessante. E agora, a última dica, é o meu chá preferido, que eu gosto bastante de fazer. Nem preciso estar com dor de garganta, né? Porque é um chá que fica ótimo, que é colocar gengibre, mel e limão. Então, tu pega uma xícara de água morna, coloca uns pedacinhos ali do gengibre descascado, cortadinho, né? Quanto mais cortadinho tu colocar, melhor, porque mais contato ali vai ter na água quente, né? Dos pedacinhos de gengibre. Coloca uma colher de mel, mexe bem, e coloca também um limão espremido, meio limão espremido, tá? Fica bem bom, ajuda bastante nesses sintomas de gripe, resfriados ali, porque tem substâncias, né? Que são antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacterianas. Eu gosto também de fazer, ao invés de fazer com chá quente, fazer com água com gás também, que fica bem gostoso de tomar. A única coisa é que daí, a água fria, com gás ali, ela não consegue tirar bem as propriedades do gengibre. Aí vocês têm que dar uma amassadinha no gengibre, então, pra tirar bem essas substâncias, né? Pra que consiga dar mais gostinho na água. Mas fica bem bom também de tomar. Então, essas eram as dicas que eu queria deixar aqui pra vocês hoje. Agora que esfriou, começa a incomodar um pouquinho a garganta, tosse, resfriado, e aí esses chás, eles podem sim ajudar vocês nesses sintomas. Sempre lembrando também pra procurar um médico, né? Que esses são cuidados, assim, que vão ajudar, mas também não substituem uma consulta médica. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, então, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo pra me ajudar aqui também com o crescimento do canal. E até a nossa próxima dica, então. Tchau!